O CEPESC, esse 14º CEPESC, eu vou abrir agora a sessão 6 do CEPESC, cujo título é Decolonialidade em Pesquisa e Ensino de Línguas e Literaturas, Literaturas em Língua Portuguesa. Nós temos, na verdade, cinco comunicações a serem apresentadas por cinco pesquisadoras e pesquisadores de iniciação científica e de mestrado. No entanto, até o momento, só três desses pesquisadores chegaram e aí a gente vai começar mesmo assim. E à medida que os outros forem chegando, eles vão se juntar a nós. É com muita alegria que, mais uma vez, a gente está nesse CEPESC. Esperamos que seja o último assim, virtualmente, que no próximo ano que vem a gente possa se encontrar presencialmente. Mas que bom que a gente está podendo fazer assim. E eu parabenizo as organizadoras, organizadores. E agradeço, né? Por organizarem esse seminário, não deixarem essa chama se apagar em momento algum. Mesmo virtualmente, né? O CEPESC continuou acontecendo. E é isso. Eu vou convidar o primeiro estudante, que é o Henrique Magalhães dos Santos. Ele vai apresentar o trabalho Geografias da Recepção, Corpo a Corpo, com a literatura Infanto-Juvenil. Henrique, você tem 15 minutos. Obrigado. Boa noite, pessoal. Então, eu me chamo Henrique Magalhães. Eu sou integrante do grupo de pesquisa Cartografias da Infância, que é coordenado pela professora e doutora Mônica de Menezes. E eu vou falar brevemente acerca do plano de trabalho que eu desenvolvi no período de um ano. A metade do ano passado até a metade de 2021. Então, a pesquisa, ela traz como título Geografias da Recepção, Corpo a Corpo, com a literatura Infanto-Juvenil. E eu já aproveito esse momento para agradecer a fonte de fomento, que é o PIBI, que é a EF, bem como a Universidade Federal da Bahia e o Instituto de Letras, por estar oferecendo essa oportunidade de compartilhar esses saberes. E eu dou início com uma frase do Barthes, presente no seu texto, O Prazer do Texto, onde ele nos diz que só resta, por assim dizer, trapacear com a língua, trapacear a língua. E essa trapaça, o salutar, essa esquiva, esse logro magnífico que nos permite ouvir a língua fora do poder, no esplendor de uma revolução permanente da linguagem, eu chamo, quanto a mim, de literatura. Um dos elementos dramáticos que estão presentes em algumas versões de contos de fadas europeus consiste nesse gesto do príncipe encantado de inclinar-se sobre uma princesa adormecida pelos encantamentos de algum feitiço, despertando, então, com um beijo de amor verdadeiro. Em alguma dimensão, esse estado de dormência, de letargia que é causada por forças invisíveis que nos fogem ao controle, encontra um paralelo com a experiência da leitura. Em especial, a leitura literária, que é empreendida nesse entrelugar onde reside os limites da leitura utilitária e a leitura diletante, a leitura por prazer. Então, essa imagem das regiões dormentes do leitor que a literatura pode alcançar, ela é evocada pela antropóloga francesa Mycele Petit, um prefácio à edição brasileira de uma das obras dela, que se chama Os Jovens e a Leitura, publicada em 2019, onde ela argumenta acerca da pertinência que os resultados de suas pesquisas possuem para o nosso país, o Brasil, e que se tornou uma das principais referências para a pesquisa que eu realizei. E aí ela fala que a leitura tem o poder de despertar em nós regiões que estavam até então adormecidas. Tal como o belo príncipe do conto de Fado, o autor se inclina sobre nós, ele toca-nos de leve com suas palavras, e de quando em quando uma lembrança escondida se manifesta, uma sensação ou um sentimento que não saberíamos expressar se revela com anitude surpreendente. Então, para além desse paralelo que é traçado pelo antropólogo, se nós pensarmos as realidades diárias que são vivenciadas por inúmeros brasileiros que vivem à margem, estão travando batalhas diárias pela própria sobrevivência nesse momento de crescimento acelerado da extrema pobreza, segurança alimentar, com a pandemia acentuando as desigualdades, que já se encontravam estatisticamente alarmantes, incluindo esse aumento expressivo no número de exclusão escolar. São mais de 5 milhões de crianças e adolescentes, se a gente for parar para ver os dados da Unicef, publicado em 2021. Então, a gente vai se dar conta em algum momento no futuro, talvez não muito distante, que ali, no meio desse caos social, que recai especialmente sobre as classes mais desfavorecidas, existe um tipo gritante e crescente de ausência que vai privar crianças e adolescentes do direito ao sonho, ao encontro com o literário, com o livro, com esse bem cultural que, em tempos de adversidade, de conflitos e de horrores, cria uma outra rota, fornece palavras com as quais se pode costurar pedaços fundamentais de si mesmo, tecer feridas, curas para feridas psíquicas. E o Cândido fala isso, em uma de suas obras, quando ele nos diz que a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob a pena de mutilar a nossa personalidade, porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, a literatura nos organiza, nos liberta do caos, portanto nos humaniza. Então, negar a alguém a fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Então, a partir dessa perspectiva, a pesquisa que eu realizei, ela foi um exercício de reflexão sobre as dimensões transformadoras da literatura infantil e juvenil dentro desses espaços, nas camadas mais populares, sempre pensando os modos como uma mediação do literário a partir do corpo a corpo com a literatura, tende a ser muito mais producente, refletindo sobre as possibilidades que são inerentes, intrínsecas ao encontro que se dá entre o corpo que lê, o leitor, e o texto literário. Como o texto literário trabalha aquele que lê ele. Então, o leitor, bem como, na verdade, a Petit, a antropóloga Michelle Petit, é que vai discutir um pouco sobre essa noção de trabalhar o leitor, do texto que trabalha o leitor. A pesquisa também levou em conta a recepção da série de romances Harry Potter, da autoria britânica, J.K. Rowley, por crianças e adolescentes, conforme uma abordagem feita por Ana Cláudia Monari Domingos no livro Hiperleitura e Escritura, publicado em 2015, onde ela faz uma abordagem a fim de evidenciar as infinitas possibilidades de rotas que o texto literário destinado à infância e a juventude possibilita nos instantes em que esse texto encontra o leitor. E a leitora, a escolha que eu fiz pelas obras, ela se deve ao fato de que essas obras têm uma grande aceitação por parte de variadas públicas e de variadas faixotárias, dos mais diversos estratos sociais, e continua figurando, mesmo após duas décadas de sua publicação, em listas de obras mais adquiridas pelo público brasileiro. Abordar qualquer questão que diga respeito ao ato de ler no contexto brasileiro demanda sempre, ao meu ver, como pesquisador, um olhar que não se furte a encarar a questão do analfabetismo e do analfabetismo funcional, que infelizmente ainda resiste no país e no nosso século. Então, quando eu fiz a minha pesquisa, eu fiz de dentro da margem, em um dos bairros mais periféricos da cidade, com a maior concentração de população negra fora do continente africano, e nesse estado onde nós vivemos, que infelizmente ainda possui a maior taxa de analfabetismo do país. Então, quando eu começo a pensar sobre literatura, sobre livros, sobre leitura, eu faço isso dentro tendo sempre em mente que os inesgotáveis benefícios da leitura e das obras literárias estão vetados a essa imensidão de corpos que povoam esses espaços da cidade e do meu país. Então, em cada gesto de me pôr perante um texto, ao inclinar minha cabeça, percorrer meus olhos pela página de uma obra, eu faço isso de dentro da margem, eu pertenço à margem. Então, eu estou sempre ciente de que eu mesmo escapei muitas vezes de forças que me empurraram para longe das letras, dos livros, e que integram, né? Sempre afetam muito mais grandemente as classes mais populares. No cenário atual, com o advento da pandemia, o modo como se deu a administração da mesma aqui no nosso país, os prognósticos acerca do futuro da nossa educação são devastadores, né? Então, com o acentuado aumento da desigualdade, prejudicando diretamente as classes mais pobres, as quais apresentam o maior índice de vítimas fatais da pandemia. Então, a gente está aí diante desse quadro que está se desenhando. Então, diante disso, é urgente pensar as relações que podem se estabelecer entre literatura, infância e adolescência nesses tempos de crise. As vias pelas quais a arte literária pode contribuir para atenuar os impactos psíquicos, emocionais, intelectuais que afetam as crianças e os adolescentes que se encontram em situações nas quais seus direitos básicos são constantemente violados. Então, são muitos os caminhos, os descaminhos que inserem uma criança e um adolescente nesse universo de símbolos, que é o analfabetismo, que expõe esses sujeitos às mais diversas formas de exploração, impedindo que eles ocupem espaços, impedindo que eles frequentem esses espaços de poder na sociedade. Então, eu não poderia deixar de mencionar uma parcela igualmente expressiva de crianças e adolescentes alfabetizados para os quais a experiência da leitura se assemelha a algum tipo de tortura, porque o contato que elas travam com a palavra escrita se dá no interior de uma metodologia de ensino traumática, com a sala de aula servindo como uma espécie de território de domesticação, onde o corpo do aluno não se choca com o texto literário em momento algum. Então, nessas condições, o texto literário é como se, para o aluno, ele fosse apresentado descarnado, com suas palavras e suas frases servindo só como pretexto para o ensino de categorias gramaticais ou para retirada de informações. E uma autora e professora também, Eliana Kerpalais, ela escreve em uma de suas obras que, para se experimentar um texto, é necessário, por um lado, colocar a atenção nos sentidos da palavra e, por outro, abrir ao texto os sentidos do corpo, de quem o recebe. Uma relação carnal com o texto vai permitir compreender a palavra literária não somente através de uma perspectiva analítica, mas também sensorial, de forma que o ato de ler silencioso ou em voz alta, ele seja tomado como uma performance, como um movimento. O corpo a corpo, essa ideia de corpo a corpo com literário, é abordado na minha pesquisa com o propósito de convidar crianças e adolescentes a buscarem no texto o que Barthes vai falar que é a característica isotrópica do texto. A anisotropia, na verdade. Ele demonstra que buscar a anisotropia do texto demonstra ser uma via de abordagem extremamente producente, uma forma de olhar o texto, se aproximar dele, de apresentar. Então, assim como um prego que perfura uma madeira vai reagir de forma diferente, dependendo do ponto que lhe perfure o prego, assim o leitor faz perante o texto. Então, muitas vezes, a experiência da leitura ela toca o leitor como se num tendão, assim, de mau jeito, resultando num encontro doloroso, traumático, já que o texto tende a ser abordado por um viés que, vamos chamar de tecnicista, que impede o leitor de se aproximar efetivamente da literatura e, consequentemente, da leitura em si. Então, se a gente pintar o texto a partir do olhar de Barthes, vamos criar contextos de leitura para que o leitor tenha mais possibilidade de apregular o texto, com seus incontáveis pontos, que são passíveis de serem perfurados com as visões do leitor, suas interpretações, suas impressões, suas sensações. Então, o texto em contato com o leitor é um corpo a corpo com ele. Nesse modo, o leitor deve ter a liberdade para tomar posse do texto, para vagar, perdido pelo texto, errantes por ele, manter com o texto uma relação que vai muito além da mera decodificação de sílabas, de frases e orações, para colher informações. Então, o texto, muito longe de ser um reduto, onde se espalham classes dramaticais em uma filha indiana, ele está mais para os troncos de uma árvore, é um exemplo que eu trago. Se a gente pensar no texto como os troncos de uma árvore, com suas complexas camadas, texturas, suas formas diferenciadas, colorações, cheiros, espessuras, com seus galhos nodosos, ou secos, ou folhosos, ou frutíferos, então, convida o leitor a se arriscar, como se o leitor pudesse subir nesses galhos, dar uma olhada no que ele consegue avistar quando está lá em cima, se balançar nesses galhos, colher desses frutos, ou descansar a sombra da árvore, ou se dar conta dos inúmeros ecossistemas que existem ali. Então, da mesma forma, cada leitor carrega consigo sua própria singularidade, assim como o texto carrega consigo a sua própria singularidade. Então, cada encontro que se dá entre texto e leitor é único. O texto vai ser atravessado diferentemente por cada leitor. E cada leitor vai ser atravessado diferentemente pelo texto. Então, diante disso, não é apenas o texto que vai alterar o leitor. O leitor também vai alterar o texto. E essa capacidade da literatura de elaborar outros espaços pode ser ilustrada como um elemento que está presente na própria narrativa de Harry Potter, que é a sala precisa. A sala precisa, da narrativa da autora, é uma sala onde a pessoa só pode entrar se ela tiver uma necessidade real. Às vezes essa sala existe, às vezes ela não existe. Mas quando ela aparece, ela está sempre equipada para atender a necessidade de quem procura ela. Então, o surgimento desse lugar e não lugar ao mesmo tempo, esse espaço, que ao mesmo tempo está e não está lá, se dá em um contexto de ascensão ditatorial que enrompe vertiginosamente lá no interior da escola de magia, Hogwarts, que é um lugar imaginário dentro da obra da autora, impossibilita aos alunos de formarem grupos ou mesmo crios, instaurando aí a tortura pública como punição para infrações aplicadas às crianças e adolescentes, expulsando da escola aqueles que pensam diferente ou que não têm sangue pura. Então, nesse clima constante de tensão, a sala precisa na obra, ela se estabelece como um lugar de refúgio, onde dezenas de estudantes se encontram a fim de traçarem rotas para combater aqueles que se levantam no mundo da democracia. Então, assim como a sala precisa, a literatura também se levanta como esse espaço, nesse lugar que se forma num encontro que se dá entre o texto e o leitor, ao qual apenas o leitor pode ter acesso. Então, dentro desse vasto universo que é desenhado pela autora como uma edição narrativa, composta por livros que chegam a ultrapassar 800 páginas, existe uma série de elementos que conversam com esse público, públicos das mais variadas paixentárias, inclusive crianças muito jovens, muito pequenas. Então, portanto, não é de se admirar o espanto de muitos profissionais mesmo que trabalham com literatura quando se dão conta de que as crianças estão lendo obras tão gigantes em termos de densidade, em termos de paginação. Então, por essa razão, Harry Potter, ele apresenta-se como uma via de inserção no universo literário, por meio do qual o contato com a literatura se dará não no âmbito de uma obra que toma seu público leitor como inteiramente incapaz, falando-lhe em uma linguagem que abraça ele, inserindo esse leitor em espaços que são preenchidos por uma variedade de vivências e possibilitando a ele um encontro com o literário de uma lógica que não há do trauma, como a gente vê comumente no espaço escolar, mas uma lógica onde o leitor pode caminhar pelo texto e navegar por ele. Essa foi a pesquisa que eu realizei. Eles têm uma série de outras considerações que não dá para a gente esgotar nesse pequeno espaço de tempo disponível para a apresentação, mas espero que tenha me feito entender, espero que vocês possam sair diferentes, com pensamentos diferentes acerca do processo de inserção do nosso país e do impacto da leitura literária mesmo diante de uma realidade tão triste como é a nossa, onde muitas crianças e adultos também se encontram nesse estado de analfabetismo que impliquem uma série de outros problemas associados. É isso, gente. Eu vou desligar o som porque tem um barulho aqui no fundo. Obrigada, Henrique. Gente, eu queria perguntar para quem está nos assistindo que é possível fazer perguntas, porque ao final da sessão a gente vai começar o debate, Então, podem lançar suas perguntas aqui, que depois eu passo para os estudantes. Então, vamos dar continuidade. Agora eu chamo a Rafaela Chaves. A Rafaela vai apresentar o trabalho intitulado Jerusa Pires Ferreira e o estudo da oralidade no Brasil. uma atividade intercultural com Paul Zuntó e Boris Schneider. Com a palavra você, Rafaela, bom trabalho, boa apresentação. Obrigada. Boa noite, sou Rafaela Chaves, orientanda de iniciação científica da professora doutora Evelina Reusel, integrante do grupo de pesquisa O Escritor e Seus Múltiplos e estudante do quinto semestre de Letras Vernáculas da UFBA. Apresentarei os resultados da pesquisa relacionada ao meu plano de trabalho Jerusa Pires Ferreira e o estudo em oralidade no Brasil, uma atividade intercultural com Paul Zuntó e Boris Schneiderman. Essa pesquisa se insere no campo da teoria da literatura, literatura comparada e criação literária, buscando fazer um levantamento biográfico e mapeamento da trajetória de Jerusa Pires Ferreira enquanto especialista dos estudos em oralidade no Brasil e os trânsitos culturais e afetivos demarcados pelas parcerias intelectuais criadas com Paul Zuntó e Boris Schneiderman. Na tentativa de estabelecer proximidade com a imagem de Pires Ferreira, encontro o evento Jerusa em Presença 2019 em vídeo, promovido pelo Programa de Estudos Pós-Graduados em Comunicação e Cultura da PUC São Paulo, que delineia através da homenagem pós-tuma de amigos sua personalidade vivaz, expansiva, contagiante e, sobretudo, nas palavras de Amálio Pinheiro, Alegria de Ser Brasileira Sendo Internacional 2019. O primeiro contato com sua marcante figura me reforça a descoberta do duplo caráter de um corpo permanente no sertão baiano e movente no contexto inter e intranacional, que desde o nascimento vivencio em que lugar. Nesse sentido, Jerusa constitui sua identidade a partir do interstício do mundo soteropolitano materno e o mundo feirense paterno, sendo, aliás, Feira de Santana o espaço onde nasce e escolhe reivindicar como seu. É, inclusive, licertado na relação e identificação com o universo do pai, farmacêutico, flautista e contador de histórias, que a pensadora da oralidade evoca suas paixões pela voz, pelo som e ritmo, elementos esses posteriormente essenciais para pensar a produção acadêmica da altura. Destaca-se sua passagem por São Paulo em 1980 para a realização do doutorado onde no processo de construção do livro Matrizes Impressas do Oral Conto Russo no Sertão encontra a figura russa do pássaro de fogo nos contos nordestinos. É a partir da inquietude de saber de onde surgiu essa figura que se demarca o encontro com Boris Schneiderman, escritor múltiplo russo-brasileiro que reúne os títulos de tradutor, ensaísta, ficcionista, teórico e companheiro de Jerusa durante mais de 20 anos. Apoiados no intenso convívio intelectual e profunda admiração, viajam juntos por diversos países, rompendo fronteiras geográficas e, em paralelo, construindo uma parceria que identifica no exercício da tradução e proliferação das culturas, valorosa contribuição científica. Embora Jerusa se referisse a Boris como um sujeito fechado, o oposto dela, sempre associado à sociabilidade e desinibição, é esse agonismo responsável pela porosidade da amizade entre os intelectuais, que permite pôr os saberes em constante contaminação teórica. Santiago, 2008, mobilizando-os a fim de tensioná-los à ação, como queria Hannah Arendt, nas reflexões sobre política retomadas por Francisco Artega em Parma Política da Amizade, Arendt, Derrida, Foucault, 2000. A construção de pontos interculturais, potencializada a partir da figura de Schneiderman, impulsiona Pires Ferreira na prática da tradução, que se concretiza na descoberta de Paul Zuntor através da leitura do primeiro ensaio moderno da poesia medieval, Etus de Poétique Medieval, 1972, esmiuçado no artigo da autora O Universo Conceitual de Paul Zuntor no Brasil, 2007. Medievalista, ficcionista, especialista dos fenômenos da voz nos campos antropológico, historiográfico, cultural, Zuntor evidencia oralidade ao lidar com as ideias de movimento, deslocação e nomadismo, concentrando-se nos efeitos da presença, do ambiente e do corpo em ação. Compreendendo dessa forma o caráter fecundo e disseminador do trabalho empreendido pelo estudioso, referente à oralidade, entusiasmada com a latente irradiação de suas ideias em território brasileiro, Jerusa envia a ele sua tese de mestrado sobre o romance de cavalaria, dando início a um circuito não interrompido de correspondências. Em razão de tudo isso, não só o entusiasmo de Fires Ferreira com Zuntor é conjecturável, como também o é a posterior proximidade e afetuosidade dos escritores, inseparáveis, ainda que distantes geograficamente. Conhecem-se para além das cartas em 1977 em São Paulo e a partir desse encontro urdem percursos acerca do sistema e da margem, do mundo oficial da cultura, da questão da transmissão, recepção e entre outras discussões profícuas, surge nele o interesse pelo sertão, o que leva Jerusa a hospedá-lo na fazenda Paus Altos em Feira de Santana. A afeição pela alteridade é compartilhada com a pesquisadora, conhecida pelo contingente expressivo de amigos que percebe na geografia da diferença Merelles Freire 2007 o potente diálogo com o outro e faz de sua atuação intelectual um exercício incansável para uma política da amizade, Ortega 2000. Convém ressaltar nessa perspectiva a importância da divulgação e tradução da obra presuntoriana realizada com a cíncoba professora em conjunto com a equipe de estudiosos de poética da voz do Núcleo de Poéticas da Oralidade na PUC São Paulo. Tendo em vista as contribuições rizomáticas no sentido próprio deleuziano da atuação de Jerusa Pires como estudiosa da oralidade no Brasil e a seu desígnio político mediante a cumplicidade das conexões com Boris Schneiderman e Paul Zuntor de circunscrever o conhecimento disseminado a partir da tradução interlingual e intercultural no entrelugar do saber e da afetividade Reusel 2005 divido então essa apresentação em duas sessões distintas mas complementares. No que se refere à primeira a inflexão para oralidade nos estudos literários no Brasil tem como importante marco o ano de 1985 onde se realiza o primeiro encontro nacional da Ampol em Curitiba sugerido e propiciado pela professora Idelet Muzar Fonseca dos Santos nessa reunião resulta a criação do grupo de trabalho literatura oral e popular que contava com a participação de personalidades significativas como Jerusa Pires e o convidado e conselheiro mor Boris Schneiderman O grupo de trabalho desempenha um papel fundamental de trocas interculturais entre pesquisadores ao criar pontes com a Universidade de Lisboa e a Universidade Complutense de Madrid São inclusive esses contatos internacionais que possibilitaram a primeira vinda de Pousentor ao Brasil Jerusa compromete-se com a literatura popular e faz dessa dedicação projeto de toda a vida buscando valorizar a importância da cultura popular na qualidade de legado de uma sabedoria prática indispensável para a afirmação identitária de um determinado povo como também o faz ao visar a formação de pesquisadores em oralidade A escritora percebe nas noções de texto de cultura e de sujeito também ele próprio em grande texto com sua corporeidade e inserção no mundo os grandes distintivos da base teórica crítica dos semioticistas russos Nessa perspectiva afirma as contribuições feitas por Pousentor nas investigações relacionadas aos mecanismos de seleção ou rejeição das informações no grande texto da memória de um grupo A ideia da escolha e do descarte como difícil arte da ciência e da cultura Intencionando ressaltar as especificidades inerentes à natureza da poesia vocal Zuntor trabalha em performance recepção leitura 2000 com as potencialidades do corpo e da voz em presença onde acontece A observação recoletiva da obra oral se dá pelo complexo de vozes que ao repetirem um texto registram-no atualizam-no e movimentam-no Sobre o estatuto privilegiado do corpo vivo no livro o especialista em oralidade desenvolve a ideia da sensibilidade corpórea enquanto peso e estatura que o torna indivíduo e determina sua relação com o mundo isso é pode-se sentir o texto a partir das agustadas e compartilhadas percepções sensoriais entendida como noção central no estudo da comunicação oral a performance para Zuntor é o único modo vivo de comunicação poética à medida que rege simultaneamente o tempo o lugar a finalidade da transmissão a ação do locutor e a resposta do público onde constata-se uma implicação forte de um corpo propiciador do prazer literário O Retorno da Voz e da Imagem no final do século XX é abordado em Introdução à Poesia Oral em 1997 obra competentemente traduzida por Pires Ferreira na qual ele estabelece um estatuto próprio da oralidade imediatizada uma vez que ela possui características equiparadas à escrita como a reiteração ao passo em que também se afasta dela pela voz se libertar das limitações espaciais dessa maneira falo sobretudo de um escritor que busca em seu ofício mapear os fenômenos do território movente da voz humana e que possui uma trajetória pessoal em cessantes travessias e deslocamentos abertamente nômade um escritor que mobiliza seu corpo ao encontro de outros quer sejam outros corpos outros espaços outros ambientes decorre dessa personalidade afetiva humana sua experiência enriquecedora de inserção no sertão brasileiro facilitado pelo facinho pela teatralidade da cultura tradicional nordestina e pelos folhetos de cordel dos poetas populares em se tratando da segunda sessão em promessas da voz tradição transmissão e memória 2018 Jerusa se atenta para as diferenças depreendidas no convívio com Pouso um Thor enquanto medievalista se afirma no nomadismo ela se reconhece na qualidade de peregrina assentada em sua pátria identidade sertaneja demonstração do grande desejo de Zuntor pelo encantamento com o lugar de nascimento é o momento no qual diz a Jerusa sobre se descobrir um suíço baiano e deriva dessa paixão a descoberta do outro ao qual se converte experiência intensificada no Brasil e no continente africano na discussão sobre a noção derridiana de amizade Ortega 2000 aponta para a desconstrução proposta por Derrida demonstrando como toda identidade é aberta para alteridade isto é um enaltecimento da singularidade com a intenção de alcançar a abertura para o outro tal ética do cuidado arraigada na extrema atenção e zelo com a particularidade do outro constitui uma preocupação política intensamente praticada no decorrer da afinidade pessoal pelos três intelectuais estudados nessa pesquisa empenhando-se para jogar dentro das relações de poder em um sentido não dominante os escritores permitem mudar o comportamento um do outro na base do diálogo troca e escuta no que concerne ao diálogo Muni Sodré em entrevista concedida a Roberto Abib 2019 traz importantes contribuições ao tratar da fala como esse lugar de diferentes enxergando o diálogo enquanto intercâmbio de palavras e possibilidade de cavar a razoabilidade do outro e constrói uma metáfora para elucidar o pensamento e aqui cito Sodré toda vez que você fala ao mesmo tempo você está com uma pá e é como se o outro fosse um mato se você quiser saber o que o outro está dizendo você tem que capinar esse mato você vai lá e capina para ver a sua raiz você tem que cavar o lugar fim da citação cavar o lugar do outro compreende entre outras análises praticar incitação recíproca desafio aceito por Jeruso sempre disposta a construir e trocar saberes a partir do afeto como se fisga na serenidade acoplada a sua vida pela presença de Boris tanto quanto desenredo de mundos muito fortes 2007 que ela proporciona a ele um dado significativo da contemporaneidade é justamente a subjetividade fazer em parte do saber científico a reflexão sobre amizade na atualidade gira em torno das subjetivações coletivas segundo as quais alicerçado no projeto Foucaultiano de atualização da estética da existência a amizade supera a tensão existente entre o indivíduo e a sociedade mediante a criação de um espaço intersticial uma subjetivação coletiva passível de considerar tanto necessidades individuais quanto objetivos coletivos e de sublinhar sua interação Ortega 2000 página 99 notabilizada pelo ânimo contagiante na academia e as constantes cantorias o projeto audacioso de confrontar as divisões entre erudito e popular trazer as bordas para o centro manifestar as poéticas da oralidade pela presença do mundo do sertão entre tantos outros torna necessária a criação de um estilo profuso com uma síntese própria e com todo um sistema peculiar de criação lexical e semântica lançando mão de pontuação própria da escrita jerusiana tal qual sugerido por ela para Pouzum Thor em Introdução à Poesia Oral 1997 à vista disso com essa pesquisa conseguimos nos aproximar ainda que fragmentariamente do ofício meticuloso empreendido por essa intelectual que buscou adentrar-se nos mitos e lendas orais da terra árida e fértil de seu sertão nordestino pode-se desse modo demonstrar a força do diálogo e ação entre esses três amigos comprometidos comprometidos em pensar ou não pensado em cavar sob os escombros da história Assis 2021 essas foram as referências que foram utilizadas por mim para a construção dessa comunicação oral dessa apresentação e com isso eu finalizo aqui a minha apresentação e agradeço a escuta da Rafaela muito bonito seu trabalho muito importante eu quero lembrá-las lembrá-los lembrar lembrar todas as pessoas que é possível fazer perguntas comentários aí no chat vocês que estão assistindo então não se sintam tímidos por favor agora eu vou chamar a próxima apresentação eu vou chamar a Milena de Assis ela vai apresentar o trabalho Becos da Colonialidade quando a literatura escurece caminhos com a palavra você Milena muito obrigado professora Mônica agradeço também eu queria pedir por favor que caso eu extrapole o tempo avise no microfone porque eu acabo não lendo os comentários queria agradecer a organização do CEPESC por ter montado essa mesa que eu achei incrível é muito bom eu poder me reconhecer dentro de certos espaços é muito representativo isso pra mim e vou me apresentar um pouco antes claro eu sou Milena de Assis eu sou graduanda de letras vernáculas com língua italiana eu faço parte do Lince faço parte também do Nelib e eu sou bolsista pelo PIBIC orientada pela professora Cristiane Landufo e aí eu trouxe esse título para minha apresentação eu vou usar slide porque se depender de mim eu vou falar que a noite toda então eu preciso de algo para me sulear becos da colonialidade no final da apresentação vocês vão entender mais ou menos o porquê eu trouxe mas eu trouxe esse becos da colonialidade porque quando a gente pensa em becos a gente pensa em algo estreito algo sem saída e às vezes a colonialidade ela nos coloca nesse espaço e não a gente tem como sair a gente pode sair desse espaço de colonialidade primeiro eu trouxe uma linha que eu vou seguir que é o porquê e como da pesquisa porque a pesquisa surgiu em que áreas essa pesquisa se insere Elisa e Uba quem são as escritoras eu vou trazer um pouco das escritoras e os resultados esperados com essa pesquisa a introdução é que ela essa pesquisa ela tende a fomentar um diálogo sul-sul conhecer a literatura produzida em língua italiana por mulheres de origem africanas possibilitar a reflexão dos aprendizes de italiano acerca do pensamento decolonial promover uma educação linguística decolonial e contribuir com mudanças de paradigmas dentro do processo de ensino e aprendizagem de língua italiana por meio de produção de materiais didáticos isentos de motivações hegemônicas e etnocêntricas bom a pesquisa ela é inserida dentro da área de linguística aplicada compreendida como campo de estudos interdisciplinar fruteria e sussureado e ela segue a ideia do sulear de Boa Ventura Sousa Santos não o sulear não o sul geográfico o sul epistemológico que Boa Ventura Sousa Santos explica mas eu trouxe essa frase onde diz Freire chama atenção para a conotação ideológica dos termos nortear nortealo nortear-se e orientação orientar-se e outras derivações citando como referência o físico Marcos Domi Campos porque eu acho que quem já leu Boa Ventura sabe que às vezes você precisa ler reler e ler mais vezes para compreender e quando eu li Paulo Freire e entendi que Paulo Freire já tinha essa ideia do suleamento foi quando tudo ficou escuro na minha mente trouxe essa imagem que é América Invertida de Joaquim Garcia trouxe duas pesquisas essa daqui eu acho que quem já estava na UFBA em 2019 vai lembrar quando foi divulgada eu lembro que a gente comemorou bastante e só que depois que a gente parou para ler a notícia não era tão satisfatória assim porque 75,6% dos alunos eles entram na UFBA dos alunos negros entram na UFBA mas nem sempre eles continuam alguns saem até pouco tempo antes de se formar saem e eu também sou monitora em uma disciplina da professora Cristiane e ela fala que a monitoria ela não é só para o estudante estar ali ao lado do professor é um preparatório ao ao discente para o licenciar mesmo para assim que se formar saber como licenciar e aí uma oportunidade que eu tive eu trouxe esses estudos para a sala de aula e aí vários alunos relataram que tinham dificuldade com questões de transportes questões financeiras às vezes não tinham como ir e até na própria pesquisa se vocês tiverem interesse de procurarem tem as porcentagens o porquê esses alunos ele essas alunas e alunos tem essa evasão outra pesquisa que eu trouxe junto com essa no dia foi a que o coletivo Luísa Bairros ele aponta que apenas 2% dos professores são negros na UFBA foi um susto bastante muito grande para eles porque antes eu fiz a dinâmica quantos porcento vocês acham que tem de professores negros e negras aí eles uns 40 uns 30% e tal quando eu trouxe essa pesquisa quando eu trouxe os dados ficou um silêncio total na sala de aula e até chegaram a questionar mas será que esses 2% não são os considerados pretos mas não os 2% 2% é a comunidade negra que pelo IBGE é a comunidade parda e a comunidade é preta aqui junto à comunidade negra e também nessa mesma pesquisa a professora Denise Carrascoza ela falou que do topo da Universidade Federal da Bahia tem os homens brancos aí vem os professores que tem esses 2% de professores negros no técnico tem é um híbrido que tem e nos terceirizados a maior parte são pessoas negras e principalmente mulheres em uma capital que como o colega falou é a capital mais negra a cidade mais negra fora da África e já teve um estudo do IBGE que falou que Salvador é uma capital feminina predominantemente feminina eu trouxe uma imagem que representa muito bem como o que acontece na África onde todos os países querem um pedacinho da África mas enfim o foco que eu trouxe foi essa imagem que se chama em italiano ela é ilicorno da África mas em português ela é o chifre da África que são alguns países que foram colonizados os países que foram colonizados ou ocupados porque alguns países vão dizer que não foram colonizados pela Itália e aí tem a Eritreia a Etiópia e a Somália que é de onde nós temos algumas escritoras desse projeto eu coloquei em italiano mas eu vou ler para o inglês para vocês viagem a Eritreia com eles aqui em Doné eu trouxe algumas imagens da Eritreia essa aqui é essa logo aqui ao lado onde tem umas árvores é da capital mesmo de Asmara Elisa Quindané ela foi a primeira escritora que eu estudei durante o projeto de pesquisa que acabou o meu primeiro ano que acabou em agosto aí terminei com ela e vou iniciar com a próxima que eu vou apresentar a vocês ela nasceu em 1953 na Eritreia ela é missionária comboniana e em 2008 ela conseguiu a cidadania italiana ela gosta de se definir como Eritreia por nascimento missionária comboniana por vocação e cidadã do mundo por escolha e ela já teve aqui na América do Sul cumprindo missões ela teve no Peru no Equador na Costa Rica e ela tem dois livros publicados o livro que eu estudei foi esse África Nostra Amada Terra mas o primeiro que ela lançou foi esse Giusti Delisocli e agora a gente vai para Somália com a Uba Cristina Lifará eu devo destacar aqui que para eu conseguir essas imagens da Somália eu tive que rodar todo o Google Imagem porque eu pesquisava Somália Somália várias palavras chaves mas só apareciam aquelas imagens de uma de um continente africano triste aquelas imagens que eu não prefiro destacar detalhar como é porque a gente sabe como é e conseguir essas duas imagens e da Somália a gente vai ter a Uba Cristina Lifará que é a escritora que eu comecei a estudar no projeto de pesquisa desse ano ela é poeta escritora ela nasceu em Verona com o pai Sômalo e a mãe italiana ela cresceu em Mongadício na Somália só que ela se mudou de lá depois da guerra civil em 1991 ela tem uma escrita elegante sem vícios e tem uma forma de tocar os sentimentos com essa escrita dela e aqui tem uma parte que fala na sua história tem um pouco da África ou muito da África ela tem alguns livros e eu trouxe três tem o Madre Piccola que é o que eu vou estudar durante esse ano que eu estou estudando durante esse ano nesse projeto de pesquisa tem Ele Comandante de Filme tem o novo que ela está lançando agora que é o L'Estracione della Luna e todo esse material a gente pretende fazer um material didático e que será trabalhado nas disciplinas dos cursos de licenciatura e bacharelado de língua italiana em especial na disciplina criada no semestre remoto que é a Let F715 que é literatura de mulheres na diáspora eu participei dessa disciplina foi incrível as discussões mas participo também da Let A38 fiz uma vez como estudante e fiz duas vezes como monitora voluntária e está sendo incrível a construção desses diálogos é uma disciplina piloto porque a gente quer saber das alunas e dos alunos quais são as respostas que vamos ter e até então são respostas incríveis os alunos são mais participativos se sentem mais à vontade em dialogar com a gente eu trouxe uma imagem foi de um evento que teve na sexta-feira que é de um curso totalmente gratuito que se chama Meninas e Mulheres na Literatura que surgiu desse projeto de pesquisa e veio de uma parceria da UFBA com a UFPR e nós trabalhamos algumas dessas escritoras temos 10 escritoras e 11 obras semana passada eu trabalhei justamente com a Elisa e na sexta-feira finalizamos com uma roda de poesia já que o livro da Elisa é um livro de poesia então tivemos a professora Cristiane Landulfo que me ajudou a ler em italiano tivemos a professora Clei que leu em alemão tivemos a professora Daisy que leu em espanhol tivemos a professora Kelly que leu em inglês e tivemos a Jéssica que ela leu em português mas ela leu no português de São Tomé e Príncipe justamente o lugar que ela morou que ela mora e nasceu e aqui eu trouxe o motivo do meu título que eu sempre trago alguma citação da Conceição porque foi ela que fez sentir esse pertencimento num ambiente acadêmico e justamente essa fala é a que eu levo sempre quando eu vou apresentar alguma coisa relacionada a esse projeto de pesquisa onde ela disse que a nossa escrevivência não pode ser lida como história para ninar os da casa grande e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos eu trouxe as referências que eu utilizei e agradeço muito obrigada Milena belíssima apresentação um trabalho muito importante né muito nossa quem dera na minha época estudei um pouco de italiano existisse um projeto como esse não existia penso que é muito mais interessante a gente estudar italiano literatura italiana pensando escritoras né que escrevem italiano mas a partir de outros espaços é isso exatamente outras cores né então gente vocês estão percebendo que a mesa está muito incrível né essa sessão está muito incrível vários trabalhos muito interessantes espero que vocês tenham questões comentários mas agora eu vou chamar o terceiro estudante né é o Wesley da ressurreição Conceição Wesley vai apresentar a comunicação Insurgência Negra na letra da canção a literatura dos blocos afros de Salvador do século 21 é com você a palavra Wesley Oi gente boa noite a todas a todos e a todes boa noite professora meu nome é Wesley Conceição eu sou estudante do mestrado né do programa de pós-graduação em literatura e cultura faço parte do grupo etnicidades estou na linha de documentos da memória cultural orientado pela professora Florentina Souza e venho aqui fazer apresentação do trabalho Insurgência Negra na letra da canção a literatura dos blocos afros de Salvador no século 21 é um resumo né esse trabalho é fruto de pesquisa de mestrado em andamento intitulada música, memória e identidade de anelitude presente nas letras dos blocos afros de Salvador Bahia no século 21 vinculada à linha documentos da memória cultural do programa de pós-graduação em literatura e cultura e financiada pela CAPES nela propõe uma análise das letras de canções de alguns blocos afros de Salvador a fim de responder de que maneira essas letras se constituem enquanto instrumento de enunciação e surgência em memória do povo negro soteropolitano o corpus é constituído por cerca de 20 letras compostas e ou regravadas veiculadas no século 21 divididas entre os seguintes blocos Iléaê Malé de Balê Olodum e os Negões quatro blocos de Salvador a importância desse estudo consiste em valorizar a produção intelectual de compositores e compositoras negros e negras no âmbito dos blocos afros produção essa que propõe novas representações do negro por meio de um processo de autodefinição e escrita de si por conta disso as letras das canções dos blocos afros constituem um importante acervo literário sobre história e cultura negra africana afro-brasileira e de denúncia contra o racismo é deixa eu passar aqui vocês estão conseguindo ver o slide direitinho? pronto alguns estudos já foram realizados entre as letras das canções dos blocos afros de Salvador inclusive no âmbito do programa de literatura e cultura como a pesquisa Vozes Quilombolas uma poética brasileira do Jônatas Conceição onde ele analisava história dos quilombos através das músicas do Ilê Aê teve também a pesquisa Ilê Aê que bloco é esse respostas a Paulinho Camafel realizada pela Jovina Souza também aqui do programa de literatura e cultura onde ela desenvolvia um estudo que analisava letras de músicas temas compostas entre o ano de 89 e 2004 a fim de mostrar como essas canções contribuíam para reconfigurar as representações do povo negro no Brasil e no continente africano a pesquisa mais recente Negras Candaces Negras Fortes no Poder Intelectualidade Negro Feminina do Ilê Aê realizada por Monalisa Sacramento ela defendeu a dissertação no ano de 2020 que analisa as canções compostas por música por mulheres negras dentro do Ilê e uma pesquisa sobre o Lodum África Outras Representações as letras musicais do Lodum nos anos de 80 de Edivaldo Santos Filho todas essas canções elas pesquisam letras de bloco afro são muitas pesquisas sobre os blocos afros mas no campo da literatura se tratam das letras dos blocos são poucas as pesquisas e geralmente essas pesquisas focam num único bloco e também na produção antes da década nos primeiros anos década de 70 80, 90 mas sobre a produção são no século XXI são raríssimas as produções e aí essa é a proposta do meu trabalho de fazer uma pesquisa em relação a letra desses blocos no século XXI e trazendo dois blocos que são pouquíssimos que os negões por exemplo eu não encontrei nenhuma pesquisa nesse sentido aí eu pesquiso o Lodum e Leaie que são os dois blocos mais antigos e trago o Malê de Balê e o bloco os negões uma breve apresentação dos blocos ele aí é o pioneiro fundado em 74 no Curuzú o Malê de Balê fundado em 79 cinco anos depois por moradores do bairro de Itapuã ali na região do Abaeté o nome do Malê é uma referência aos povos malês como eram conhecidos negros islamizados o Lodum fundado também em 79 na comunidade do Marcial no Pelourinho é hoje um dos maiores blocos africos existentes e os negões fundado em 1982 no bairro do Engião Vale de Brotas na região do Monte Belém de Baixo o bloco os negões é conhecido assim porque no início ele só aceitava homens como foliões e homens negros com mais de 1,80m era uma particularidade mas depois nos anos seguintes o bloco passou a aceitar mulheres também e homens de outras estaturas menores que 1,80m na época recebeu muitas críticas por conta disso por só ter aceitado homens acima de 1,80m e aí a música negra como instrumento de enunciação e insurgência muitos não se dão conta de que a música dos blocos africos a música negra é uma forma legítima e potente de literatura ainda hoje a gente precisa estar reafirmando a importância dessa produção das letras de músicas como literatura sobretudo quando estamos falando de música negra a academia e os literários ainda encontram uma certa resistência para esse reconhecimento e a gente traz essa pesquisa justamente para reforçar a importância e a potência dessas produções feitas dessas composições feitas por homens e mulheres negras homens e mulheres negras que geralmente estavam fora do espaço da academia produzindo uma literatura com muita informação muito potente e preenchendo a lacuna de informações e de uma literatura específica sobre a história e cultura do povo negro de acordo com Angela Davis citada por Collins o povo negro foi capaz de criar com a sua música uma comunidade estética de resistência que por sua vez encorajou e nutriu uma comunidade política de luta ativa pela liberdade nesse sentido como eu tinha falado também eu trago uma citação de Dabeatriz Nascimento que ela fala que entretanto essa produção musical é vista puramente como um lúdico e não como um historicismo é vista como produção de um indivíduo e não como uma manifestação de um logo socializado produto de um etos coletivo não é literatura musicada mas uma música arrimada cujo sentido da palavra cai no vazio essa é a interpretação que a academia geralmente faz da música negra e que Beatriz Nascimento denuncia no artigo que ela fala sobre literatura e música negra e aí eu vou falar do processo de seleção das letras alguns critérios lembrando que é uma pesquisa em andamento ainda não trago todos os resultados são resultados preliminares os critérios para seleção é letras compostas e ou regravadas a partir dos anos 2000 cerca de 20 letras divididas entre esses quatro blocos e músicas que expressam autodefinição da negritude e das histórias negras é bom reforçar que por mais que esse critério temporal dos anos 2000 para cá seja um dos principais critérios ele não é exclusivo e eu vou explicar o porquê muitos desses blocos o Ilê e o Oludum por exemplo tem álbuns oficiais gravados mas o Malê de Baleia e os Negões não tem álbuns oficiais e esses blocos o registro das canções desse bloco se dá de uma maneira muito específica geralmente essas letras são transmitidas por meio da oralidade pelos ensaios porque não tem esses álbuns oficiais e eu estava fazendo uma pesquisa por exemplo de uma letra do Oludum que é uma letra que eu comecei a ouvir ser cantada a partir do ano de 2010 mas que na hora de fazer a pesquisa de poder saber a autoria da letra o nome o título da letra eu vim descobrir que essa letra já tinha sido gravada lá em 1992 né então acontece esse como na cosmopercepção negra o tempo não segue esse esse critério linear ele é espiralar né pra trazer Lida Martins então esse é um dos o principal critério mas não é o exclusivo músicas que expressam autodefinição de negritude e das histórias negras alguns desafios encontrados foi encontrar a letra de algumas canções como eu disse né tive que transcrever algumas canções porque tem gravações algumas é possível achar gravações mas são gravações amadoras feitas nos ensaios às vezes por telefone celular mas é o que também mostra a importância desse processo de oralidade né que mesmo sem gravações oficiais mesmo sem registros profissionais é ao passar dos anos mais de 40 anos de história dos blocos afros muitas dessas músicas continuam vivas e passando né de geração em geração na boca do povo descobrir a autoria de algumas composições também é um problema justamente por essa falta de registro e o critério temporal não pude ser tão restrito como eu já tinha explicado o motivo aí o que dizem essas letras preservação da memória e denúncia do epistemicídio como essa música Majestade África né composta para o Léaê por Paulo Vaz e Cissa a letra diz e lê refresca a memória pois ao longo da história o negro é antecessor pois tudo que nasceu da África foi tomado de graça o mundo inteiro tragou cultura reza a crença a dança a tempestade bonança tudo tem seu valor seja no banto seja no jeje ou no nago o mundo inteiro colhe o que a África plantou né ele tá trazendo essa importância de resgatar e de refrescar essa memória essa memória negada pelo sistema oficial de educação né a gente sabe que tem a lei 10.639 que foi de 2003 lei 11.645 de 2008 leis que obrigam o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira mas mesmo com essas leis no Brasil tem as leis que pegam e as leis que não pegam e geralmente as leis que beneficiam o povo negro acabam não pegando e é uma luta militante mesmo de professores negros de educadores negros de trazer essa história e o ILE antes mesmo da lei ser aprovada em 2003 desde a década de 70 vem resgatando e contando trazendo essa contranarrativa da nossa história dando vozes a esses autores a esses intelectuais negros e negras eu entendo que os compositores e compositoras são intelectuais também tem uma produção intelectual muito potente as letras também contradizem discursos coloniais que nos colocam sempre em posição de subalternidade como a música Deixa-me lá do Lodum essa é a música que eu falei que eu ouvi em uma gravação em 2011 e quando eu fui pesquisar descobri que essa música estava no texto original da peça Alpaió estrelada pelo Bando de Teatro Lodum lá em 1992 e a música de Valmi Brito e Gibi que fala hoje eu posso falar da burguesia e dizer o que antes não podia apesar do preconceito a nossa cor eu sei que os direitos são iguais por isso que eu peço mais e mais solução liberdade amor e paz no sentido de denúncia mesmo e dizer que e dar essa voz de autoafirmação autodefinição de um povo a música também fala da afirmação dos compositores enquanto intelectuais produtores de literatura os compositores e as compositoras negras desses blocos se entendem enquanto intelectuais se entendem enquanto poetas enquanto escritores é o que mostra a música ao elo composta por Bida para o Lodum que diz uma semente germinou na revolta dos búzios e nasceu no Pelourinho o Lodum um elo entre a cultura e a literatura registrando nossos pensamentos e a nossa abrazura esse trecho me chamou a atenção no nome do nosso programa literatura e cultura com esses compositores lembrando que na maioria das vezes são compositores homens e mulheres negras que não tiveram acesso à universidade mas que num contexto de década de 70 de 80 hoje a gente tem internet as informações para se encontrar são bem mais fáceis mas naquela época esses compositores quase não tinham material para produzir essas músicas e foram pesquisar a história de países africanos de culturas africanas povos africanos e daqui da diáspora também fazendo composições riquíssimas como são as composições das letras dos blocos afros indo pesquisar indo para a biblioteca central meu pai foi compositor de bloco afro também ele hoje não compõe mais mas naquela época ele participava desse contexto e dizia que tinha que a biblioteca central era o único lugar blocos para campo de pesquisa e ia com caderninho para anotar as informações e fazer essas músicas então era uma produção mesmo pioneira naquela época a letra também falando de afirmação política e editária e essa música do Malê Malê o movimento composta para o Malê de Ballet por José Carlos Gonzales Xavier que diz tenha consciência de que o movimento está de volta unificado estabelecido além disso politizado eu vim aqui só para falar da negra raça do canto que envolve a massa que é o mesmo que balança o chão da praça veja como é lindo o toque do tambor sinta a sensação de tudo melhorar ele alivia minha dor faz meu corpo inteiro cantar e dançar vejo o sofrimento estampado no rosto meu Deus que agonia para que tanto desgosto só nos resta agora a poesia e pró da estar em plena luz do dia fazendo aí dizendo que eles têm avisando para o público que tem a consciência que não é um movimento puramente carnavalês recreativo que é um movimento mesmo político unificado que tem um objetivo claro de combate ao racismo e de emancipação de um povo também fala da responsabilidade social eu trago uma letra eu trouxe uma música uma letra de cada bloco são 20 letras mas não trouxe todas aqui só para ilustrar mesmo aí trouxe a música descendente africano composta para os negões o Marcos Pocaolho o compositor Marcos Pocaolho onde ele fala negões não é só tocar tambores também tem seu compromisso com a comunidade arte e cultura dança musicalidade se independência dos negões a humanidade não estaria assim nessa desigualdade os negões ele é um bloco nascido aqui no bairro de Engenho Velho de Brotas que é um bairro no qual eu nasci sou criado moro no Engenho Velho de Brotas e os negões não só os negões mas os blocos afros tem também esse papel de fazer um trabalho social com a comunidade e tem vários projetos de dança de percussão projetos que buscam de formação também trabalhos de alguns cursos técnicos que oferecem que busca mesmo instrumentalizar a população dando mais uma possibilidade de luta e de atuação até para entrar adentrar no mercado de trabalho considerações finais as letras de música dos blocos afros se constituem enquanto importante corpos literário anticolonial e de interpretação do Brasil que são produzidas de um lugar contra-hegemônico e que guarda parte da memória e da história do povo negro na diáspora além disso essas composições se configuram enquanto importantes materiais didáticos para o ensino das culturas africanas e afro-brasileiras e os blocos afros exerceram e exercem uma função muito importante inclusive na minha trajetória enquanto militante enquanto intelectual muitos intelectuais negros eu vim conhecer através das músicas dos blocos afros eu costumo dizer que meu primeiro contato com a literatura negra marcadamente negra foi com as letras dos blocos afros antes de ler grandes escritoras como Conceição Evaristo Eliana Alves Cruz Carolina Maria de Jesus Maria Firmina dos Reis eu tive contato com essas composições e foi através dessas composições que eu conheci Lélia Gonzalez por exemplo que eu conheci Beatriz Nascimento que eu conheci Sueli Carneiro porque muitas das músicas trazem nome de intelectuais referências e eu ia pesquisar antes de entrar na universidade inclusive então esses blocos ele tem esse papel educador também as letras dessas músicas são sobretudo educadoras e aí para finalizar eu trago uma citação da professora Florentina Souza que diz que se o discurso é um meio de instauração do poder a desautorização e a ruptura com certo tipo de discurso promoverão abalo nas estruturas discursivas e nas malhas de poder minar as bases desses discursos mediante a produção de contra-discursos que apontem seu caráter unilateral e tendencioso constitui-se em forma de resistência e também de evidenciar o desejo de galgar acesso às instâncias de poder e é isso que os blocos esses compositores e compositoras fazem contra-discursos que negam que desautorizam o discurso colonial que tenta nos subalternizar eu trouxe algumas referências são poucas eu trouxe só as referências para pesquisa são muitas mas trouxe poucas referências que eu trouxe só botei aqui só as referências que eu utilizei no slide aí Patrícia Rio-Córis Beatriz Nascimento Jonatas Conceição a professora Florentina e é isso gente eu agradeço pela oportunidade obrigado eu vou chamar o último estudante eu também quero parabenizar todas as orientadoras que são fundamentais também para o andamento das pesquisas a professora Florentina Souza a professora Evelina Rois a professora eu esqueci o nome da orientadora da Milena mas depois eu vou lembrar então eu vou passar a palavra para o desculpem aqui o Ezequiel Santos Cruz e na verdade ele é orientado pela professora Milena Brito que eu também já saúdo e parabenizo ele vai apresentar a comunicação dos dois xalangas narrativas afro-diastóricas um chico-reio que reencontra sapiência com a palavra Ezequiel bom trabalho só para dizer a orientadora que eu parabenizo também é a Cristiane Landoz que eu acabei de lembrar obrigado boa noite a todos e todas na mesa um cumprimento a todos os colegas que apresentaram aqui também a professora que está na coordenação Mônica Menezes a qual eu tenho grande admiração e o meu trabalho que eu iria apresentar chama-se Os Dois Galangas narrativas afro-diastóricas e com sapiência e tipo rei e com sapiência que é fruto da minha pesquisa de edição de mestrado que está em andamento já está aí em conclusão na qual eu estudo rap como literatura brasileira portanto essa apresentação será um artigo que é parte da minha pesquisa eu vou exerir o slide ver se dá para vocês conseguirem ver isso aqui me respondam depois se vocês conseguem estão conseguindo ver porque para mim não aparece mais a tela porque está aqui na frente a minha orientadora é a professora Milena Brito conforme a professora Mônica já colocou e a minha co-orientadora é a professora Silva Souza a nossa professora Ana Lu então eu trouxe aqui alguns dados biográficos de Galanga fiz algo bem curto em função do tempo 15 minutos pesquisadores de literatura gostam muito de falar mas um pesquisador rapper geminiano as coisas ficam um pouco complicadas Galanga Rei do Congo era um monarca e isso um sacerdote Deus Nambiapum ele era líder de uma numerosa tribo congolesa foi vendido como escravizado e comprado por comerciantes portugueses depois mais tarde ele foi transportado para o Brasil junto com sua família a sua mulher a rainha de Jalô e sua filha a princesa Itulo foram atiradas ao mar algumas narrativas contam que a sua filha a sua esposa foram jogadas ao mar em função dos deuses africanos que estavam causando uma tormenta no mar e os senhores de engenho resolveram jogar a esposa de Galanga e a sua filha ao mar visando que a história narrativa do Chico Rei do Galanga e mais tarde vai ser chamado Chico Rei é uma narrativa oral portanto não se tem registros escritos pelo menos até o momento a respeito da existência de fato do Rei Galanga mas é uma figura mitológica tanto quanto outras personalidades da nossa literatura por exemplo a gente tem alguns registros orais de alguns autores mas a gente não tem registro visual de imagens a exemplo de Homero a exemplo de Gregorio de Matos enfim então ele desembarcou em terras brasileiras em 1740 apenas com seu filho em Valongo no Rio de Janeiro trabalhou arduamente na mina de ouro do Major Augusto que era um comprador de escravizados nas Minas Gerais até comprar sua própria euforia e posteriormente a de muitos negros escravizados a narrativa oral ela conta que Galanga ele trabalhou dentro da da mina chamada mina da encarditeira e ele encontrava o ouro algumas peças de ouro e escondia em seus cabelos parte delas e mais tarde chegando na senzala ele retirava e ia acumulando ali aquela aquela aqueles aqueles ouros que ele encontrava então foi a partir daí que Galanga Livre compra a sua própria liberdade e passa a comprar construir algumas igrejas como a igreja da Santa Efigênia com uma espécie de negociação ali com o ocidente que nós sabemos que o processo de escravização no Brasil é tão árduo de modo que houve tiveram que haver algumas dessas negociações assim como existe a narrativa oral da rainha Zinga que estabeleceu algumas negociações com a corte portuguesa e ele é considerado o primeiro abolicionista do Brasil justamente por isso por ter comprado a liberdade de vários escravizados a partir do momento em que ele comprou também a mina do major Augusto ele escondia grande parte da quantidade significativa de ouro e então houve um momento em que a mina deu-se por seca não dava mais ouro não encontrava assim mais ouro e aí ele ofereceu ao major Augusto a compra dessa mina e ele comprou tornou-se um homem livre e libertou muitos dos seus escravizados então aqui eu trago uma representação da coroação do rei do Congo aqui deixa eu ver essa foto não tem a fonte mas é no Congo onde ocorre anualmente a festa de coroação do rei do Congo um detalhe gente importante é o seguinte que manicongo é também chamado é um dos nomes que denomina os denominavam na época desculpe-me os reis do Congo e essa nomenclatura manicongo faz parte da língua africana kikongo que significa rei do Congo um detalhe é que essa nomenclatura ela não tem inflexão de gênero ou seja uma rainha empossada também chamava-se manicongo e o rei também assumido chamava-se manicongo aqui está uma caricatura do rei galando então vamos falar um pouco agora sobre ricon sapiência que também assina como manicongo um do pseudônimo dele é ricon sapiência porque o nome biológico dele é Danilo Albert de Ambrósio mas ele assina como pseudônimo também manicongo e aí a gente começa a conversar sobre esses dois aqui está a capa do álbum de estreia do ricon sapiência esse álbum chama-se galanga livre aqui está a contracapa do álbum uma coisa interessante é que eu trouxe esses dados biográficos do galanga que mais tarde passou-se a ser chamado Chico Rei depois que ele foi batizado o nome dele era galanga quando passou a portar em terras brasileiras o senhor de engenho o batizaram como Francisco mas ele recusava essa nomenclatura de Francisco ele falava meu nome é galanga e eu sou um rei e aí passaram passaram a chamá-lo de Chico Rei então onde é que o inconsapiência entra aí o inconsapiência não é como Ezequiel desculpe eu estava tentando falar com você você não estava escutando é que a gente não está conseguindo ver o seu seus slides isso desculpem eu tentei avisar antes mas por algum motivo você não me escutava ah tudo bem é porque para mim não aparece deixa eu tentar colocar mais uma vez só um a senhora consegue ver o seu agora? não é porque tudo que você está falando você está se referindo às imagens e a gente não está conseguindo ver por isso que eu interrompe me desculpe eu não, está tudo bem está tudo bem deixa eu tentar ver vocês conseguem ver agora? não ainda não? não 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 sei por que não está reproduzindo se a minha tela está aqui não sei se você quiser dar continuidade mesmo assim a gente só quer avisar que não está não estamos visualizando então você envia para o monitor para ver se ele consegue te ajudar e coloca a sua fala tá? ah tudo bem eu vou tentar eu vou tentar colocar aqui eu vou prosseguir em função do horário para a pessoa viu? então ah continuando aqui mas a posteriori eu mando os lives tá? eu vou abrir aqui para mim então o Recon Sapiens ele vai recontar a história do rei Galanga a partir desse álbum de estreia dele chamado Galanga Libre tá? ah uma coisa que é interessante gente para a gente entender mais ou menos é que a a abertura desse álbum né a introdução desse álbum o próprio Recon Sapiens o Recon Sapiens vai dizer o seguinte olha a esta narrativa é baseada num conto fictício de um escritor chamado Danilo Albert Ambrose que conta a história de um escravizado chamado Galanga que provocou uma reviravolta no Engenho a partir do momento que cometeu o crime bárbaro matando o seu senhor eu queria muito que vocês conseguissem ver essa essa imagem eu vou dar continuidade então vou trazer alguns dados biográficos do Recon Sapiens o nome biológico do Recon é Danilo Albert Ambrose nasceu em São Paulo na Coab 1 na periferia da cidade é repeiro produtor musical e beatmaker ou seja ele produz instrumentais de rap chamada de beatmaker produz beats não é que são as batidas em 2017 lançou o álbum de estrega Landa Livre e no ano seguinte para o seu chamado Engoma o nome artístico é Recon Sapiens que eu já falei anteriormente que traduziu significa Rei do Combo iniciou sua carreira numa rei em 2000 que assinava também pelos seus nomes Recon X e MC Chato parte da família do Recon é de Minas Gerais a avó de Recon Sapiens organizava as manifestações culturais afro-brasileiras como o tambor de crioula umbigada a congada que são referentes ao Combo e é um dos principais precursores do afro-rap no Brasil que é uma das vertentes do rap que se conecta de forma mais aprofundada com a cultura com a literatura com a estética as epistemes e epistemologias africanas esse álbum foi um dos mais premiados do ano foi considerado pela ABCA que é a Associação Brasileira de Críticos de Arte como um dos melhores álbuns de música contemporânea do ano e também foi eleito pela crítica do hip hop como o melhor álbum do ano da cena do rap brasileiro vou passar aqui o slide continuando só um minutinho vou enviar o slide para o monitor porque é importante que a gente ver essas imagens eu queria muito que todos vissem para vocês terem uma uma noção maior e melhor da minha pesquisa eu acabei de enviar o slide e aí o que a gente chama na nossa pesquisa de narrativas afrodiaspóricas eu estou trabalhando aqui com uma composição com uma obra de rap uma obra musical a música rap é considerada uma música afrodiaspórica por quê? porque é uma produção artística negra feita fora do continente africano e alguns autores vão classificar essas músicas que são produzidas fora de África por pessoas negras de músicas afrodiaspóricas e aí mais tarde alguns autores como Denise Gascos Henrique Freitas ou Guira vai classificar a do próprio rol também de músicas afrodiaspóricas composições afrodiaspóricas e aí eu trago aqui um trecho da introdução do álbum do Recon Sapiense Galanga Livre salve salve vamos seguindo aqui com as nossas transmissões aqui no novembro Manicongo uma música de Recon Sapiense música que foi inspirada no conto fictício do escritor Danilo Albert Ambrose que conta a história do escravo Galanga que gerou uma grande reviravoda no engenho a partir do momento que cometeu um crime bárbaro logo abaixo em virtude do tempo eu trago a citação de Carrascosa que diz assim a afrodiaspóricidade mas que é um conceito pode ser usado como sua força agnóstica que destitui e reconstitui territórios seus deslocamentos movimentações e reversões contra culturais negras que disseminam em vários espaços e tempos desfazendo a unidade centrípeta da nação e suas ilusões narrativas subalternizantes gerando uma teia de performances que não se reunificam ou retornam para serem aprisionadas em um lugar do passado mítico africano ao contrário a partir de sua pujança projetam-se como potência contemporânea portanto ressonante e intempestiva Carrascosa 2015 página 65 fim de citação vou adiantar porque houve esse problema aí eu vou acelerar tá? tá com uma outra citação do Rampateba o Grio Amadeu Rampateba quando falamos de tradição em relação à história africana referimos-nos à tradição oral e nenhuma tentativa de penetrar a história e o espírito dos povos africanos terá validade a menos que se apoie nessa herança de conhecimento de toda espécie pacientemente transmitidos de boca a ouvido de mestre a discípulo ao longo dos séculos essa herança ainda não se perdeu reside na memória desculpe-me reside na memória da última geração de grandes depositários de quem se pode dizer são a memória viva da África ou seja o que o Rampateba está colocando aqui é nada mais nada menos que a moralidade vem antes da escrita e antes de escrevermos algo nós escrevemos em nossas mentes Rampateba vai dizer que o cérebro dos homens e das mulheres são as grandes bibliotecas os grandes arquivos então nós escrevemos através da oralidade através da nossa mente depois transcrevemos essa escrita para o papel Leda Martins também irá falar mais tarde sobre essas questões então esse encontro que nós estamos aqui realizando do Galã Garreio do Congo para o Galã da Lei de Rimpôs da Viência é bastante importante e necessário em 1740 século XVII para 2021 é muito tempo só que nós estamos trabalhando com afrodiasporicidade estamos trabalhando com essas narrativas que o tempo ele é não linear o tempo aspira lá conforme já foi dito pelo pesquisador Wesley em correlação a pesquisar sobre os blocos afro então a temporalidade ela não impede que haja essas aproximações entre o galanga riconiano e o galanga que fora chamado mais tarde de Chico Rei detalhe não existe pesquisas extensas demasiadas sobre o galanga livre no campo da literatura temos uma pesquisa da autora Manuela Marina de Mello e Souza que é uma tese de doutorado de história que o nome dessa tese é a festa dos reis negros no Congo que ela vai pesquisar as festas conhecidas como Congada que era a coroação do rei do Congo e a chamada hoje no Brasil de Congada que é uma manifestação cultural então existe uma pesquisa ainda em curso significativa no campo da antropologia da sociologia da história mas no campo da literatura ainda não tem pesquisas assim material suficiente para trazer há um trabalho sobre de consapriência que é uma tese de mestrado mas é no campo da sociologia e trabalha com as questões da identidade é diferente do que nós estamos trabalhando aqui então tem uma pesquisa de Gouveia que é de mestrado no campo de antropologia que diz assim o que desagradava e enojava Chico Rei era a presença de portugueses como senhores da exploração de muitas minas a eles eram acreditados o ônus de tudo de mal que ele aconteceu nos últimos tempos de sua vida no entanto servia como lealdade ao seu senhor mineiro filho de paulistas aqui a narrativa de Chico Rei nas Minas Gerais como seus patrícios chegados no mesmo barco trabalhavam na vida das circunvizinhas e embora não se vissem ele sabia as notícias seu filho Muziga o filho de sobrevivente do Chico Rei trabalhava no mesmo eito e resistia ao áspero destino com a coragem herdada e respeitada capacidade de adaptação de sua raça para a infelicidade da sua raça esse poder de adaptação foi a grande causadora de tanto sofrimento e dor e um bem para o Brasil que teve nesse infeliz povo o melhor elemento da exploração de suas riquezas mineral e na resistência física da sua miscigenação eu não iria colocar essa citação aqui porque é algo estapafúgio mas é uma pesquisa e eu como pesquisador não irei falsificar os dados uma citação de Cunha altamente racista e eu trouxe aqui para poder contrapor isso e refutar a história do Brasil geralmente é contada a partir dessa perspectiva do olhar de um homem branco geralmente um homem branco da elite hétero e por aí vai existe um livro também chamado Chico Rei de um autor chamado Agripa Vasconcelos que é um livro que traz uma história sobre Chico Rei o olhar do Agripa Vasconcelos sobre o Chico Rei e aí existem citações muito deploráveis até totalmente refutáveis sobre a narrativa do Chico Rei que era o Galanga Rei do Pongo não tenho tempo para discorrer mais sobre isso e vou adiantar com a citação e aí eu trago Freitas como bagagem teórica para a minha apresentação e o Henrique Freitas vai chamar isso de pilhagem epistêmica chamamos pilhagem epistemológica uma das perversões do epistemicídio que consiste na subtração ou apropriação de elementos constitutivos dos saberes subalternos aqueles que constituem as cosmogonias indígenas africanas negro-brasileiras ou as tecnologias sociais e linguísticas dos pobres sem qualquer agenciamento e muitas vezes mesmo referenciação dos sujeitos dessas gerações nesse sentido é pilhagem porque saqueia-se o outro naquilo que se reconhece como o mais valioso incorporando em seu repertório como estratégia de produção individual ou de um grupo completamente diferente daquele que gestou os saberes em foco Freitas 2016 página 39 fim de citação logo abaixo eu trago o trecho da música Crime Bárbaro do álbum Galanga Livre o Recon Sapienza coloca assim boatos correm e eu também me sinto como um herói isso me faz bem escravos me colocam como rei porque o senhor de engenho fui eu que matou Sapienza 2017 felicitação um minuto tudo bem já estou concluindo mais uma citação de Carrascoza e já estou encaminhando para o final da minha apresentação a noção de afrodiáspora portanto na medida de seus deslocamentos e ressignificações politicamente estratégicas carrega consigo a força não apenas espacial do deslocamento territorial em forma de internarrativo no contraditório entre escravidão e liberdade mas também movimenta o eixo do tempo em chave mítico-cíclica que faz girar as noções lineares e causa listas eurocêntricas de passado presente que construíram abre aspas a história oficial e legível articulando paradigmas importantes das contraculturas negras da modernidade Carrascoza 2015 página 64 fim de citação logo abaixo eu trago mais um texto do Sapienza 2017 na música chamada Galanda Libre que é a música que encerra o álbum andar, andar minha vida ninguém pode mandar procurando pela paz a ruanda eu não vou bater por nela na varanda todos aqui lembram do epítema da apresentativa de vago logo abaixo eu trago mais uma citação já estou encerrando mesmo o escravo preso na corrente e hoje temos corrente no pescoço sem bala no pente colete estou querendo banquete no almoço por lei faço minha lei alma rebelde tipo Bob Marley o império dos pretos se rebela o perfume flutua no ar já me deu apetite poderoso que nem faraó e uma negra lindona tipo Nefertiti Sapienza 2017 já vou encerrar tá encerro com um rico e freitas porque essa obra de reposso a piência compõe também aquele conceito forjado por ele chamado literatura terreiro essa é a minha última citação a literatura terreiro é aquela que dentro da cosmogonia africana e ou afro-brasileira explora a multimodalidade ou seja trabalhando com com letras de régua então a gente pode chamar de literatura multimodal que está além da escrita da livreza tradicional ante o grafocentrismo logocentrismo e esnocentrismo que orientam a constituição dos saberes tradicionais ocidentais as experiências recentes que as descentradas de leitura e escrita na comunidade terreiro e nas expressões que se orientam por sua lógica desconstruir a perspectiva monológica de produção de sentidos a apropriação e a geração de significados não ocorrem mais de forma exclusiva por meio do código verbal escrito ao contrário cada vez mais elas se dão por meio de textos construídos a partir da organização multissemiótica em que há dança a escrita a música as figuras e etc em sua co-ocorrência indissociável Freitas 2017 página 175 feita citação aqui são as minhas referências isso é tudo por enquanto muito obrigado a todos e mais uma vez eu peço desculpas pelo ocorrido muito obrigado a professora Mônica Menezes e aos demais da mesa e aos estudantes e aos comunicadores muito obrigado as questões os comentários não sei se tem algum enquanto não chega nenhum comentário do chat do YouTube eu vou fazer uma pergunta uma provocação na verdade para o Ezequiel e o o Wesley deixa eu ver se já tem a minha gestão então eu fiquei pensando enquanto eu escutava para além das letras as canções elas envolvem som ritmo corpo voz transforma-se e aí eu queria saber como é que vocês estão lidando com todos esses elementos em suas pesquisas como é que vocês estão abordando todos esses elementos eu queria comentar em ambos se possível eu posso responder mas pode responder Ezequiel por favor eu acho que o Ezequiel eu 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 respondo eu respondo essa pergunta professora é conforme a autora Conceição Evaristo respondeu afirmou melhor dizendo no Hora Viva 2021 no mês passado no mês retrasado eu queria poder colocar tudo que a moralidade oferece o ritmo o som o gesto o olhar dentro do escrito mas isso não é possível mas uma das minhas cartas na manga como é que eu posso dizer a palavra que comunica mais é trabalhar a imagem descrever essa coisa do movimento o corpo o jogo o olhar o gesto a partir do videoclipe como demonstração então trazer isso para o escrito e apresentar isso para ficar mais latente para poder ficar mais evidente a partir do videoclipe em minha pesquisa de doutoramento eu trabalho apenas com videoclipes e isso vai ficar vai ser um desafio muito maior porque quer queira quer não nós somos pessoas ocidentais nós trabalhamos com a perspectiva de decolonialidade mas nós ainda trabalhamos dentro dessa perspectiva ocidental o que é o escrito e existe uma tensão mas é possível descrever isso na pesquisa e apresentando para poder ratificar para evidenciar as narrativas de videoclipe por exemplo esse álbum do Recurso a Pensa quase todas as músicas tem videoclipe então é uma ferramenta que eu posso estar usando que eu vou usar melhor obrigada Ezequiel e o Wesley não quer comentar conseguem me ouvir ou não estou falando oi oi gente é que eu estava a câmera estava ligada eu estava falando mas o áudio não estava indo então minha pesquisa uma pesquisa de mestrado eu não vou ter tempo por ser dois anos de abarcar todas essas questões que como a Ezequiel falou também queria falar da questão do gesto do corpo da corporalidade da corporealidade mas não vou ter como a questão do ritmo também até por falta mesmo de competência para falar por exemplo da questão da parte musical é um campo muito profundo muito complexo para eu na área de letras adentrar a questão de teoria musical e de tudo envolve sem falar da questão das polêmicas também a questão dos blocos átrios do que é o samba reggae do que não é o samba reggae de quando surge como surge então a gente focou a pesquisa nas letras das canções mesmo no que dizem as letras vou tentar trazer performance sim pensando na questão da oralitura de como é vou pensar performance a partir da performance negra trazendo Leida Martins mas a questão do ritmo da dança eu não vou abordar compreensível como você mesmo falou como vocês mesmos falaram é o mestrado mas assim vocês estão trazendo questões bem importantes trazendo conceitos importantes inclusive porque pelos referenciais teóricos a gente consegue perceber isso com o Henrique Leida Martins a Denise e tantas outras e outros intelectuais mas então vou fazer não tem ainda nenhuma pergunta aqui no chat mais uma vez eu quero parabenizar todas as a todos vocês todas vocês pelas apresentações e as suas orientadoras todas as mulheres né e aí eu vou colocar aí uma questão para o Henrique vou tentar provocar pelo menos cada um Henrique como é estudar literatura infantil e mais especificamente Harry Potter em um curso de letras ou em nosso curso de letras Olá gente professora Mônica eu vou pedir para a senhora repetir a pergunta porque a minha internet deu uma falha eu não sei se a senhora perguntou como é ou ou se a formação foi outra não como é assim estudar literatura infantil Harry Potter em um curso de letras como a pesquisa recebida então eu gostaria de de ter uma fala diferente mas ainda e eu digo ainda porque eu tenho a experiência de que é um tempo que que o tempo vai mudar o modo como muitas coisas são mas o modo como a literatura infantil e juvenil é encarada dentro da academia no Instituto de Letras eu percebo que existe uma série de noções equivocadas ainda sobre essa literatura que existe uma série de ideias preconcebidas sobre o potencial dessa arte dessa manifestação artística ainda há uma dificuldade de considerá-la como literatura legítima e acho que prova disso são alguns comentários alguns discursos que a gente acaba tendo que escutar em algumas dessas oportunidades que a gente tem de falar um pouco sobre nossa pesquisa mas pessoalmente falando para mim foi de extrema importância estudar a literatura estudar a literatura infantil e juvenil e a infância a noção de infância publicamente falando a visão que a gente tem do que é a infância ou da criança e a importância de refletir sobre uma série de questões que envolvem esses nossos companheiros de sociedade que muitas vezes não tem voz para falar por sessão mas ainda é um pouco complicado estudar literatura infantil e juvenil em letras muito por conta da ideia das ideias que ainda tem sobre o que vem a ser infância literatura infantil juvenil Obrigada Henrique a minha pergunta foi mesmo uma projocação eu já conheço esse universo estou nele há alguns anos eu acho que todas as pessoas aqui estão fazendo pesquisas muito importantes e que alguns inclusive estão trazendo para a academia objetos que a priori jamais entrariam assim há algum tempo atrás jamais entrariam objetos outros temas no curso de letras e assim é bom perceber que no nosso curso de letras no nosso curso de pós-graduação em literatura e cultura isso é possível eu vou fazer uma provocação também a Milena é porque Milena quando você estava falando de uma das autoras você colocou que ela tem uma escrita elegante e sem vícios eu não sei se você estava citando mas eu queria entender o que seria essa escrita elegante sem vícios muito simples para comentar se quiser e se puder também sim a escrita dela que no caso é o Madre Epícola literalmente traduzindo seria mãe pequena mas aí como a gente descobriu no continente africano mãe pequena se trata de como se fosse uma tia que cuida da criança mas não é a mãe é a tia que cuida da criança eu ainda estou no início da minha leitura só que a leitura ela o sem vício que quer dizer é sem sem estereótipos ela escreve uma leitura sem estereótipos é um continente africano sem estereótipos quando ela fala da Itália é uma Itália sem estereótipos aí dando spoiler um pouquinho do livro mas é para interessar comprar é interessar a leitura é dá para fazer uma ligação entre a própria escritora e as personagens do livro porque tem essa relação é uma das personagens principais ela sai justamente de Mogadiscio quando começa aquela guerra civil em 1990 vai para a Itália aí fica essa relação Itália Mogadiscio eu não vou me recordar se é nessa se é nessa leitura da UBA ou se é em outra leitura dela onde ela cita também a questão da mutilação genital e ela traz isso de uma forma que não não é tão agressiva quanto é o assunto quanto é a abordagem então é uma leitura elegante sem vício nesse sentido obrigada Milena foi ótimo que eu tenha feito a provocação porque eu imaginei o que seria nesse sentido de ser esses estereótipos de trazer o continente africano como você falou como é difícil encontrar até uma fotografia de um país que não seja uma fotografia que traga uma imagem negativa uma história unica de um determinado lugar daquele país desculpa não só ela mas como outras escritoras principalmente a que eu falo com mais propriedade é a Elisa Quintané que eu estudei já por um ano tentam trazer a África justamente o continente africano justamente como isso um continente sem esse estereótipo que a gente criou em torno dele perfeito tem um comentário aqui a saga de Harry a saga de Potter é instigante dialoga com as crianças e adolescentes e por que não com adultos é literatura sim foi a Daniela que colocou aqui tem muitos parabéns tem muitas muitos aplausos e aí eu quero fazer uma provocação a Milena para não ficar nenhum sem ser provocado depois a gente finaliza Milena é assim você falou muito sobre essa relação entre o Zinco a Gerana e o Bolt e o você falou de uma estética da amizade eu queria que você falasse mais sobre essa estética da amizade e a importância dessa estética dessa ética no caso eu acho que você falou mais dessa ética é o trabalho da Gerana do Zintol e até do Boric é interessante porque essa foi a parte da pesquisa que mais me cativou com a leitura do livro do Francisco Ortega para uma política da amizade e exatamente a amizade como essa forma de essa potência em relação referente assim às relações tradicionais como por exemplo a família esse lugar que é instigante porque te faz sair da zona confortável que por exemplo a família traz e é uma zona também de muita muita criação de muito de lugar de diferentes e de uma incitação muito crucial assim para a minha conexão com a própria pesquisa então eu acho que essa ética da amizade ela está muito relacionada com essa potência que a relação amistosa traz como uma forma de produção de conhecimento e eu observo isso muito nas minhas próprias relações de amizade assim as trocas e como elas são grandes elas são edificantes e grandiosas assim para mim então acho que é isso assim que ele gostaria de dizer explicar muito obrigada Rafaela que bom eu tenho essa finalidade de viver junto de parte respeitando o ritmo do outro esse afeto infeto e afetação é isso gente como não temos perguntas eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que nos assistiram mais uma vez parabenizar as organizadoras e organizadores pelo evento agradecer também né por continuarem insistirem né mesmo nesse momento tão difícil pelo qual estamos passando só um comentário da Daniela Chaves que toda pesquisa é de certa forma autobiográfica ela colocou aqui sem dúvida até as nossas escolhas né bibliográficas a leitura que fazemos né o Alberto Manga eu costumo escreveu isso no livro dele né toda leitura é autobiográfica então é isso mais uma vez também eu agradeço a Milena ao Ezequiel ao Wesley ao Henrique a você Rafaela parabenizo pelas pesquisas que bom que vocês estão trabalhando com esses temas tão urgentes né necessários e que a gente continue resistindo que as coisas podem melhorar eu espero encontrá-los em breve na UFBA e muito obrigada boa noite se cuidem até ano que vem pessoalmente tchau foram ótimos super feliz de estar nessa mesa tchau